O sinal do GPS ruim pode provocar problemas no alinhamento do piloto automático. Estou ali plantando aquela linha retinha, né? Em vez dela ficar retinha, ela começa a fazer a cobrinha, como o pessoal fala. Pode sim ser culpa do sinal ruim do GPS, mas nem sempre. Existem outros fatores que interferem nesse perfeito alinhamento. Fatores do trator. Pegar, por exemplo, um conjunto de trator com plantadeira. Pode ser que o lastreamento do trator não está correto. Se ele estiver com a pressão dos pneus errada, o seu avanço dele estiver errado. A plantadeira, se ela está bem regulada, se ela está bem centralizada. As configurações do trator, da plantadeira, aquelas medidas que tem que colocar. Foi colocado certo? As condições do campo, às vezes está muito molhado, terreno inclinado. Passar por cima de curva de nível, que é bem comum, né?